Testemunho ocular Perfeito e vinal, e com isso ocultar A pobreza real, de um justicolar Reduzido a sinal, não consigo calar A origem deste mal, que nos anda a atacar A todos por igual Tudo acentam No consumo e produção São as tetas Desta nossa alienação Trabalhar ou morrer, é nos dar de escolher O trabalho é direito, transmutado em dever Não se pode morrer Já lá diz o preceito E se formos a ver Não há nada a escolher Para sobreviver O trabalho é fural Não morrer consumindo Não se chama viver O consumo é um aval Para si produzindo E com seu aquecer Fez-se ao ciclo infernal Tudo acerta No consumo e produção São as tetas Desta nossa alienação São as tetas O consumo e produção São as tetas Desta nossa alienação Porque aliás Desta nossa alienação Tentão Desta nossa alienação Amante Estou �� Amagem Aliás Amagem Obrigado.